Ju, nem vem que não tem, sexta-feira a gente quer notícia boa da nossa economia. Ontem você já trouxe algumas delas relativas ao emprego ou ao desemprego. Hoje você vai falar de produção industrial nacional, saíram números. E aí, Ju, flechinha para cima, para baixo, bom dia. Bom dia, tudo bom, Sheila? Bom dia para a Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. A setinha para cima, você tem um crescimento, embora modesto aqui, que o IBGE acaba de divulgar, a produção da indústria brasileira, é uma alta de 0,10% da produção da indústria em outubro, na comparação com o mês de novembro. Os números estão mostrando aqui um crescimento em relação ao outubro do ano passado de 1,2% e no ano a indústria está andando de lado, ela está ali no 0 a 0. Nos últimos 12 meses, também a gente vê uma indústria aqui no 0 a 0. O que é interessante a gente destacar aqui da produção industrial? O número aqui, ele está mostrando uma indústria que está muito parada. É uma indústria que, na comparação anual também aqui, quando a gente vê 1,2% de crescimento da produção da indústria, a expectativa era até que a indústria tivesse tido um desempenho um pouco melhor. Estou olhando aqui as projeções mostrando que a indústria se esperava até que ela tivesse um fôlego um pouco maior, mas, de qualquer maneira, você não vê aqui nos dados um fôlego desse setor que sofreu muito ao longo do ano. Você vê que é uma indústria que está estagnada, os dados corroboram uma variação nula aqui na produção da indústria brasileira. E o que é sempre interessante a gente notar é o que está conseguindo melhorar e o que está pior, porque isso aqui é um número que traz uma média. Então, vamos lá. Nesse resultado de agora, o dado que mostra um crescimento maior é a parte da indústria de alimentos. Aqui você tem um crescimento forte de 1,6% em outubro dessa produção de alimentos, interrompendo dois meses seguidos de crescimento. A gente tem aqui um crescimento também da indústria farmacêutica, farmaquímicos, máquinas. Tem um aumento aqui também de produção de veículos, bebidas, máquinas, produtos de borracha, material plástico, enfim. Você vê que você tem algumas indústrias aqui que estão com crescimento, mas acho que eu estou olhando aqui os números ainda agora do mês de outubro, mas acho que o que vale aqui para a gente, para entender o que está acontecendo com a indústria brasileira, é que é uma indústria que sofre muito ao longo desse ano todo com o crédito mais caro. As pessoas endividadas, você vê que são produtos que normalmente são mais caros da indústria e o que sobe principalmente aqui é alimento. A gente vê que tem alguma melhora ali da situação de renda das famílias. A gente falou ontem do desemprego, que está caindo com a renda em alta. Então, a indústria que tem ali uma ligação com coisas mais baratas, mais do dia a dia, ela consegue dar uma melhorada. Agora, uma indústria que é mais dependente de crédito, coisas mais caras, veículos, eletrodomésticos, isso está acumulando no ano um desempenho negativo. Então, se na média está zero a zero, a gente tem a maior parte da indústria, como a gente conhece ali, tirando produção de alimentos e produção de coisas ligadas à exportação, petróleo, minério de ferro, o restante você vê que tem um desempenho bastante negativo. A perspectiva, Sheila, Carla, é que para o ano que vem, a indústria possa dar uma boa melhorada com a queda de juros, com a situação de renda das famílias, também dando uma aliviada. A expectativa é que a gente comece a ver uma redução de endividamentos, pessoas conseguindo pagar dívidas. E a perspectiva é que a indústria tenha um ano que vem bem melhor do que foi esse ano, onde os números mostram uma estagnação na média da produção da indústria brasileira. Então, realmente, o balanço que a gente tem até agora, já caminhando para o fim do ano, do setor industrial, mostra que foi um ano bastante difícil para a indústria, inclusive mais do que para outros segmentos da economia, mais do que setor de serviços, mais do que o comércio até, que também vem enfrentando ali dificuldades, com uma série de questões do varejo, que a gente vem acompanhando ao longo do ano, desde a crise das americanas, a dificuldade que os bancos ali, com medo de emprestar dinheiro, impuseram às redes varejistas. Mas, ainda assim, a gente vê a indústria aqui, nesse momento, tentando se recuperar, nesse fim de ano, nessa reta final, colocando ali o nariz para fora d'água, mas ainda o balanço geral do ano, bastante sofrido aí para o setor industrial no Brasil. É isso, né, Ju? Não à toa, a Confederação Nacional da Indústria fez algumas revisões já para cima de crescimento previsto, projetado aí para o PIB de 2023. Então, tomara mesmo que a gente veja essa recuperação um pouco mais plena, um pouco mais robusta por parte da indústria. Ju, um beijo para você. A gente volta a conversar na segunda-feira. Bom fim de semana. Bom beijo. Estou vendo o Rodrigo Alvarez aí, né? Bom dia, Ju. Está aí na tela dividida. Bom beijo. Bom te ver. Bom também.